bem-vindos ao canal bem-vindos a mais um vídeo estamos aqui em frente com a série de ano a tentarmos no caso testarmos na verdade não invadir nesse vídeo mas sim testar qual estrago o trabuco pode fazer com esse ano interessante da quebrar as portas que vai ficar mais fácil geralmente um grande B.O. de entrar nas castelas que espalda muito rápido os lacaios, os guerrilhos aqui então talvez a seria interessante vocês destruir as portas de longe para entrar direto, porque se estivesse lá em cima geralmente aí para de espalda. Enfim estou aqui o meu trabuco, vou carregar o bicho aqui. Destirou o que eu coloquei aqui o trabuco montado e ele tem que estar aqui ó calibrando mais ou menos a menos 10 graus para acertar o portão principal então fiquei mais dentro da reta, então vamos ver o que acontece se pararmos. Um pouquinho mais alto vamos assim virar o suficiente agora você acertou o portão lá vamos ver quantas pedras são necessárias para quebrar aquele portão. Primeiro acertei, essa pedra aqui não causou muito dano daí é mais para calibrar mesmo fica branquinho aqui para a esquerda não é muito preciso disparar o trabuco tem que ficar aqui em cima parei que a cada tiro desvia um pouquinho para para a esquerda para a esquerda do jeito no caso enfim vamos para um disparo foi muito agora agora tá bom é um pouco difícil calibrar essa bagaça que mais dano em área mesmo porque o tiro com pressão é meio difícil agora tá bom é um pouco difícil calibrar essa bagaça que mais dano em área mesmo é apenas um taquinho é apenas um taquinho maravilhoso ele pode demorar um pouquinho o portão não mais, só que ele disparando lá a gente quebrou o portão já vai ó a cada disparo ele vai um pouquinho para a direita esse é o suficiente se ele pisar em cima dele já vai descalibrando talvez a primeira coisa dá uma volta é lá será que tá mais ou menos então vamos tomar o disparo aqui e vamos ver o que vai acontecer aí não é muito preciso mesmo porque as vezes vai para a esquerda e vai para a direita é difícil dessa distância é difícil ter uma precisão do disparo agora foi muito para a direita não dá para entender como funciona do jeito é complicadinho não tem muita precisão nessa distância pelo menos não tem muita precisão acho que acabou a munição é que é boa a munição mesmo mais 10 que geralmente o indicado é usar os avalos explosivos vai estar andando em área mas o que vai fazer o avalos explosivos é maravilha e aí fica mais de boa e se ela já tem um ataque em área maior então fica mais tranquilo mas vamos a pedra para ver o que acontece é uma pedrada é bem cheio ó vai desviar uma tá em cheio outra desvia não dá para entender não dá para entender o que acontece acho que é meio bugado na verdade é que isso é mais mesmo para usar com vaso explosivo não com pedras vamos lá a pedra deve vir muita pedra para quebrar um portão com o que lá o vaso explosivo vai ser bem menos da aí opa dani com uma coisa lá o ultrô tá atacando a pedra aqui para ver se quer por uma só com pedra dá para quebrar aí só com pedra dá para quebrar aí só com pedra vamos ver tem a nossa 5 pedras que elas não quebrem tá com várias coisas aí é ele é meio preciso mesmo vai para a esquerda vai para a direita foi muito pra lá vou fazer uns vassos pro rio aqui porque nessa velocidade aqui não vai virar muito não pra começar a brincadeira mas basicamente vai ser isso calibrado então é hora de colocar a bomba lá não sei exatamente essas trans aqui vai fazer muito efeito deveria mais mais dois maravilha e aí 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 a e aí e aí e aí e aí e aí e aí então lá já é só quebrar a parede do portão, então, agora é a hora de trocar o projeto aqui, e vamos levar os explosivos novamente, e vai, tem fogo, rapaz, que legal, bacana, mais um, a contagem que já tá dando em área, é, acho que eu tô um pouco alto, mas, e lá já é o suficiente pra destruir a parede inteira, entendeu, acho que isso já é a parte de cima, não vai destruir a parte de baixo, eita, parece que não quer quebrar lá, aqui vai mais um, tá quebrando a parte de cima, lá caindo, vou ter que colocar um pouquinho mais baixo aqui, e aqui chegando o master, depois vou trocar menos, zero gráfico, 5, não, 15, 10, 0, acho que 0, 100, vou trocar a munição aqui, pra ver esses exércitos, gente, tá um pouco baixo, baixo demais, alto grande, é, exatamente aqui mesmo, agora vai, bem na frente do portão, estamos quebrando o primeiro portão, agora vamos quebrar o segundo portão, aí ficaria bem mais prático invadir, porque o spawn do lacai, que tem que falar na frente lá, pegar mais uns, já aqui, basicamente, acho que duas, duas, três bombas de jarro, é suficiente pra quebra do portão, aqui, mais uma bombinha, maravilha de chegar a pichar esse bicho fora aqui, pra atrapalhar a minha produção aqui, enfim, vamos continuar aqui fazendo, é, vai gastar um certo recurso, porque, ele vai ter que ser, ser feito, vamos armar, novamente, o trabuco, dessa posse aqui, a zero graus, é o suficiente, no caso, tá acertando de cheio no portão, no portão, no caso, mais um, acho que é três jarro, três as coisas, esse é o suficiente, que é o portão, é mais prático, porque no caso, é, você vai chegar lá, com o portão quebrado, já, lá foi, é três jarro, não, vai o portão pro saco, agora, basicamente, tem só o portão principal, então, quebramos o primeiro, o segundo portão, fica bem mais de boa, que tá entrando lá pra cima, porque geralmente, o pior ou maior, é você tá chegando até, no terceiro portão lá, que é a hora que você entra, começa a spawnar muito, lá cá, na tua frente ali, acaba sendo um pouco trabalhoso, mas agora, que já, quebramos o primeiro, o segundo portão, fica bem mais tranquilo, e lógico, servidores, é, online, geralmente, o pessoal vai, é, estar, no caso, fazendo um trabuco, já, a maior parte do servidor que eu já, tem um trabuco aqui, já tá usando, mas, é, você pode ter, optar por Warioch, pra quebrar o portão, você pega, geralmente, Warioch, você pega nos, não sei o que é Tommy, quando você faz, é que é Tommy, no caso, é, 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 essa bomba, dá uma estraguinha razoável, chega ali, é nervosa lá, pra cá, novamente, é, a bomba, cabeça deles lá, vai, vai, pra quebrar o portão, tá vendo os caras aqui, tudo, bradinho, talvez, talvez, tem uma maneira interessante, você tá com uma bomba lá, eles vêm pra cá, eles vêm pra cá, invadir, eu vou ter uma olhada lá pra mim, tal, esquema lá na frente, se por um acaso, tem mais gente aqui, ou se, estão todos ali atrás, na verdade, tem gente pra cacete aqui, tem gente pra caramba aqui, quanta gente, menos do tanto que foi pra lá, ainda tem muita gente aqui, esse é o grande B.O., junta muito lacai, que spawna muito rápido, então fica difícil você, é, estar fazendo, tem que ser feito, é um lugar muito difícil, uma D.G., é, 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 mas esse castelo que é bem complicado de se fazer, porque spawna muito rápido, os caras aqui, é a fila que me seguiu, rapaz, tem quantos, dois, quatro, seis, tem uns sete, acabou aqui, gente pra caramba aqui, então, é bem difícil, você estar matando esses caras aqui, fazendo, se você pegar e, trazer pra cá e correr pra lá, não vai adiantar muita coisa, porque eu chegar lá, spawnar novamente, então, é bem complicadinho, é estar, entrando nesse local o que, sozinho pelo menos, nesse, com companheiro, no caso com outra pessoa, fica bem mais tranquilo, mas sozinho é bem complicadinho, pra cá, meus zumbis, ela vai passar ali, os caras aqui, acabam com o bordo do teu lado aqui, e eu voltar novamente lá, e vocês vão ver que, spawnou tudo de novo, como é que eu tenho, atrás de todos os caras que estavam ali, é que eu voltar aqui, ó, novamente aqui, então, mesmo com os caras vivos, ainda, continuam spawnando, então, isso é uma coisa, bem ruim, ó, tá tudo novamente, deixa eu chegar no portão, ó, levei tudo, a galerinha pra lá, chegou ali, tá tudo novamente, então, talvez, é complicado, a única, talvez, a forma de fazer isso, deixando a cara aqui fora, eu atraio pra cá, e vou botar um tempo maior, no caso, botar a galerinha pra trás, mas, colocar uns jarros explosivos lá, na porta, tem que fazer em etapas, pra dar aqui novamente, né, rapaziada aqui, matar, então, e, tá com o jarros explosivos, pega, um, dois, jarros, um, três, quatro, quatro, eu sou a gente, pra destruir o portão, beleza, então, agora, vamos lá, novamente, nosso jarros explosivo, chega lá, põe na porta, vaza, e vamos quebrar o outro portão, acho que é interessante fazer isso, apesar dos caras te atacarem, você consegue fazer facilmente isso, e mandei que vai ter somente, é, os portões livres, que não vai entrar, a gente vai ter, mas, que não vai entrar, ela vai entrar, mas, tá com o jarros explosivos, o, 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 a, o, o, Tem que ter um jeito de se livrar deles São ligeiros pra cá os caras Bate bem Acabou um jarro lá Tem problema que rosca Esse problema de roscar é uma porcaria Se você se enrosca, aí você se lasca Mais um jarro Esse é enroscado aqui no meio, aí comprei Não deveria acontecer isso, mas acontece E depois fica lento ainda Não corre, depois que se enrosca, não corre E não, pera a vida, vira uma bosta Sinceramente, esses efeitos de lentidão E de ficar enroscado é uma porcaria Você não consegue escapar desses caras pra se curar Olha a quantidade de Kabuki Spawn aqui Então é complicadinha essa questão Se você bobear aqui dentro, você morre Então é muito complicado Tem que fazer ele voltar aqui pra trás Pra fora novamente Esperar aqui novamente Trair uma galerinha pra cá E vai espalhar novamente aqui dentro Voltando Vou acender os vasos e vazar né Acendi E agora o treco explode Vou acender os vasos e vazar né Eita Nossa, quebrou o portão Vai mais um vaso Fogo de quebra ele agora Não quebrou, acho que é cinco vasos pra quebrar Preciso de mais um vaso porque é um portão E essa galera tá brava aqui 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 E a gente muito longe o golpe Preciso de cinco vasos pra quebrar o portão Basicamente Dá uma ajuda ao Trabuco Mas aquele portão não dá pra quebrar no caso do Trabuco Tem um pouco de rosto Deixa eu trepar aqui Volto pra trás Então vou pegar aqui Mais um vaso Vai de mim Só isso Jarro Vai perder cinco jarro pra quebrar aquela parede lá Acho que mais um suficiente Mas no caso Vamos colocar mais um, dois lá né Mais uma vez Volto aqui Perreio Então junta muita galera aqui Eu acho que é errado essa questão Se você mata todo mundo que tá aqui Não deveria estar spawnando mais Quanto mais você mata, mais spawn Aí aqui você enroscado É um absurdo, falar a verdade Os caras começaram a teleportar em cima de você Aí você não consegue correr dos caras Os caras são mais gente que você Fica difícil Aí fica complicadíssimo você conseguir Os caras golpeiam de longe Teleporta com o golpe Achei um lugarzinho save aqui Interessante não tinha visto O lugar save aqui Esse aí vem entre aspas né Eita Vamo cá Não trava não Acendeu 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 Agora quebrou Agora quebrou Maravilha Agora quebrou Quebrou Gente pra cazete aqui Então agora é hora de correr E voltar lá pra fora Agora seria a hora No caso com os portões todos quebrados Seria a hora de viver com lacaios Matar todo mundo Tinha ali e entrar direto Quando você entrar lá dentro Por mais que de fora spawnem Não tem problema Mas a quantidade que tem aqui Que spawnou Tinha mais de 20 Então é absurdo Eu acho um Absurdo A quantidade de lacaios Que vão spawnar aqui É de PNJ no caso Quando você vai fazer isso Então O spawn aqui é muito rápido Acho que deveria ser mais dentro Um pouco Porque isso aí acontece que Fazer essa DG Só que pra solo É um pequeno impossível A quantidade que eu matei Dejar de lacaios Pelo menos Se quiseram Dá pra pegar muita coisa Dentro deles Aí você vai ter que ter uma galerinha Tem um monte de zumbi aqui Que é mais fácil de matar Mas Aí você basicamente Vai ter que ter uma galerinha Pra estar Fazendo o serviço pra você Mas enfim Com todos os portões quebrados Agora seria somente invadir É lógico Um pouco complicado Mas mesmo assim É possível Fazer solo Talvez seja a melhor forma Pra gastar esses 5 vasos Exclusivos Se é assistente Pra quebrar portões Sem vocês E aí Você vai poder Invadir o castelo Uma vez lá dentro No caso Fica mais fácil No caso Você Estar matando o lacai Que tá lá dentro A loja vai uma galerinha Vai te seguir Você mata na ida Vai matando Porque demora certos segundos Pra despawnar Vai matando Entrando Chegando lá dentro Fica mais tranquilo Somente lá de dentro Que vai vir E lá dentro Eu despawno de novo Somente de fora Que eu vou despawnar normalmente Mas enfim Chega o final de mais um vídeo Espero que gostaram mais esse É isso aí Até a próxima E valeu E valeu